Naquela época que eu lembro, né, que teve o DVD da Furacão, eu disse, não, você não tá entendendo. Juntava eu e a tropa, né, as meninas, e a gente fazia aquele amante fiel da MC Kátia. Vamos lá pra cá, sabe, vamos debaixar. Aí tinha a tropa, tinha a gaiola, né. O marido é meu, porra. É assim mesmo. Aí... Quando você tiver a disposição. Eu apanhei por causa de uma música sua. Minha? Qual? Porque a minha tia, minha tia tava falando comigo, e eu fiquei, late que eu tô passando, vai, late. Aí ela falou, se você continuar, Jordana, eu vou dar com chinelo nos seus cornos. E eu continuei. Late que ela falando, e eu, late que eu tô passando. Aí eu só lembro dela no portão, falou assim, entra. Aí eu, você não vai me bater não, netinha? Ela falou, não vou te bater. Quando passou? Ah, quando eu passei, que ela ripa nas costas, vai... Aí ela... Late! Isso acabou, né. Late agora! Não, porque eu... Eu era terrível. Late agora! Aí você vira pra ela e fala, dá a patinha, vai, vem. Eu era perigosa. Tia Cristina, um beijo! O Fabrinho também é cantor, né? E como surgiu isso na vida dele? Primeira vez que a gente gravou, eu comecei a levar ele, na época, pra fazer schoon, fazer show no Rio, comecei a levar ele pra cantar. Né? Aí ele ia. Ainda meio nervoso, né? Aquela coisa toda começando. Eu falei, é isso. É, eu também. Quando eu botei um microfone aqui perto da boca, minha filha, que eu comecei a cantar, foi latada pra tudo, até buraco, e tá tudo bem, tô aqui hoje. Mas eu não tinha noção. Você jogada, você jogada pros leões ali, assim, sem uma preparação? Não é todo mundo que põe a cara, mas eu vou lá põe a minha cara, o teu corpo e tudo me entrego. E eu sempre falei isso pra ele, nada vai ser fácil, aprenda. Nada vai ser fácil. Você se considera uma mulher defensora do movimento feminino? Sim, me considero. Na Gaiola, você sabe que a Gaiola começou pra o público muito mais masculino do que feminino. Chegou um momento quando eu comecei a cantar. E na hora de sentar pra compor música, porque acho que a música tem que ter sua cara, tem que ter o seu jeito. Falei, cansei. Cansei de subir num palco e não ter elas junto comigo. Cansei de estar num palco e os homens estarem na frente e ficarem só gritando Ah, gostidão! Ah, gostosa! Ah, se eu pego, eu faço isso! Ah, que não sei o quê! Quando eu peguei o microfone e vi que eu podia dar voz a essas mulheres, que eu podia, assim, quebrar esse tabu de a mulher falar eu não posso isso, não posso aquilo. Não, você pode sim. Tudo o que você quiser. Você acha que até hoje as pessoas censuram as suas músicas? Censuram. Tem muita gente que não curte, eu respeito, sabe? Mas eu quero que respeite também o meu tempo, o meu trabalho, o meu som.